E o projeto Viva o Seu Bairro do grupo Gazeta de Comunicação visitou os moradores do Jardim União, aqui em Cuiabá. A edição foi especial com programação dedicada às crianças. No final de semana do Dia das Crianças, elas foram as protagonistas no Viva o Seu Bairro. Primeiro teve distribuição de presentes para todas elas. O que você ganhou? Uma boneca. Gostou? Sim. Você ganhou um montão de coisa. Com quem você vai brincar? Com alguma amiguinha? Com o meu amiguinho. Com quem você vai brincar com essas bonecas? Com as minhas primas e minhas amigas. Vai dar para todo mundo brincar. Gostou? Uhum. E o palhaço Zamblin Plim Plim fez muita gracinha para a garotada. O Capoeira Vip fez uma apresentação que exibe o trabalho social realizado em vários lugares da região metropolitana, incluindo o Jardim União. Nós temos um trabalho aqui no bairro vizinho do Jardim União, que é no colégio Antônia Tita, Capoeira Vip na escola. Olha, é um projeto onde nós atendemos as crianças que não tem uma opção esportiva e, por aquilo que pareça, atendemos mais os moradores aqui do Jardim União. E é uma satisfação enorme poder contribuir na formação dessas crianças. E a apresentação aqui hoje, você acredita que vai chamar a atenção de quem ainda não conhecia? Vai levar mais gente para o projeto? Com certeza, né? O Vivo e o Seu Bairro é uma peça fundamental para a comunidade, trazendo lazer, cultura, serviços. E a exibição do Capoeira Vip aqui nesse momento, no Jardim União, vai fazer um bem enorme, porque vai informar e nós fizemos convite para que possam levar suas crianças todos os sábados, a partir das 8 horas da manhã, no colégio Antônia Tita. Quem subiu ao palco na sequência foi o Ministério Força Maior com um gospel na roupagem de pagode. Muitos talentos no quadro Solte a Voz. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. Os seus olhos eu sei jogar, mas nunca vou ganhar, porque você não sabe o sentido de amar. E então os lambadeiros de elite fizeram todo mundo dançar muito. Depois foi a vez do grupo Embalo Sim, com Mais Lambadão. E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo. Tinha lugar e tem hora, pra dar um beijo. Coração não jamais aceitando. Só metade do desejo. Mais tarde foi a vez do sertanejo que sempre faz sucesso com o público, com a dupla Denner e Juan. Hoje foi muito bom, foi um dia especial, né? Dia das crianças. A criançada compareceu em peso. Pra gente é sempre um prazer participar desse evento maravilhoso, né meu irmão? É isso, sempre feliz de estar cantando, ver o seu bairro, onde a galera vem, a galera anima. E pra gente que gosta de cantar as músicas animadas, a galera interage com a gente, isso é muito bom. E para encerrar, a banda Os Amigos colocou todo mundo pra dançar. A noite foi mais que aprovada pelos moradores do Jardim União, em Cuiabá, anfitriões do Viva o Seu Bairro, deste último sábado. Tá demais de bom, meu irmão. Bom demais, é bom ter, né? Porque a gente fica aqui e não tem nada pra divertir, né? Então quando vem a gente tem que aproveitar. A música, tá ótima. Dançar a noite inteira? Boa, muito. Traz muitas coisas boas, né? Pra as crianças, pra as pessoas aqui que tá precisando, né? A melhoria aqui no bairro, né? Estou solteiro e o coração tá morando.